Fala pessoal ligado da AG Fight, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Léo Santos, que vai lutar nesse sábado contra o Grant Dawson. E Léo, pô, primeiramente, muito prazer estar aqui falando com você, seja muito bem-vindo. Mas antes eu peço pra todos a inscrição no canal da AG Fight, dar aquele like, comentar, que isso é muito importante. Leozão, vamos contigo, tudo bem? Tudo na paz, tudo tranquilo, graças a Deus. Chegamos aqui em Las Vegas hoje, tudo correndo bem. Léo, então vamos lá. Você estreou no UFC em 2013 e segue invicto desde então. Então, queria saber de você qual é o segredo pra se manter tudo aí em alto nível e tendo sucesso. Ah, acho que eu sou um cara abençoado, essa é a verdade. Tenho uma equipe maravilhosa. A genética ajuda também, né? Por estar competindo. Sou um cara feliz, amo o que faço. Eu acho que é isso. Não tem muito o que explicar, não. Deus me deu esse dom, me deu essa alegria, essa paixão por lutar. E eu curto isso. Vou vivendo cada momento ali, curtindo a vida, curtindo os treinos, esse processo todo. Então, acho que me deixa feliz estar aqui. Então, eu acho que quando você faz algo com felicidade, fica tudo mais fácil, né? E isso, então, você já até meio que solucionou a próxima pergunta que eu ia te fazer. Porque você tem 40 anos, não tá? Não parece? Não parece, diga-se de passagem. E isso é raro de você ver em ação, né? Pô, você vê aí o Globo em Teixeira. A galera que... Os lutadores mais assim, com uma certa idade, eles já estão nos pesados. E você, pô, parece um garotão realmente. E tá aí desbancando, né? Então, esse é o segredo, lutar de forma feliz, fazer o que você gosta. É, com certeza. Como eu falei, né? Eu me sinto muito abençoado por isso. Porque hoje eu vejo a maioria dos meus amigos que lutaram comigo também no Jiu-Jitsu, que começaram a MMA, categoria leve, e não conseguem mais fazer o que eu tô fazendo hoje. Então, pô, eu só tenho a agradecer a Deus, né? Por estar curtindo isso. aos 41, né? 41 anos fazendo isso de forma bem feita, né? Com capacidade pra estar discutindo qualquer garoto aí, com os 26, 27 anos, até mais novos, e conseguindo dar meu show aí. Então, sou um cara super feliz com isso. Com certeza. E, Léo, e o melhor pra você é que, assim, a sua última luta aconteceu em julho de 2020, né? Ou seja, nem teve tanto tempo assim. Dá até pra dizer que você tá com esse ritmo de luta. Então, agora, com esse ritmo de luta, como é que você tá esperando a sua performance? Acha que, de fato, vai ser um Léo ainda melhor? Espero que seja isso, né? Espero. Porque eu já, desde criança, tô em competição, né? Desde moleque, desde oito anos de idade, competindo no Jiu-Jitsu. Então, a minha vida toda foi competição. Então, até no UFC mesmo, eu tive alguns problemas de lesão, mas consegui recuperar isso. Mas sempre me mantive treinando. Eu sou um cara muito dedicado, muito... Tento ser o mais profissional possível, entendeu? Então, isso, eu acho que me ajuda bastante. Me ajuda a manter esse nível que eu tô hoje. E eu espero que, nessa luta aí, as coisas fiquem cada vez melhores, né? Quanto mais vezes eu lutar, cada vez melhor e mais. Ô, Léo, inclusive, na sua última luta, foi um tanto quanto polêmica, né? Não da sua parte, obviamente. Sim, por conta do adversário, o Romain Bogatóvi, que, inclusive, você tirou a invencibilidade. Mas você sofreu, cara. Sofreu com a quantidade de golpes baixos. O que que tava passando na sua cabeça no decorrer daquela luta? Porque, olha, beleza, você já é um veterano, já lutou muitas vezes. Mas eu acho que poucas vezes se enfrentou um adversário tão, assim, meio que desconhecedor da regra, né? É, cara. Foi uma surpresa até pra mim mesmo, né? Enquanto tava ali, né? Acho que depois da joelhada no rosto, né? Que é aí que eu, tipo, eu perdi a noção da luta ali. Não tava lembrando mais o que tinha acontecido. Achei que tinha até já perdido. Mas depois passou a luta e tudo. Eu com calma fui ver. Eu falei, cara, que cara maluco. O cara perdeu totalmente a noção. Mas é o calor, né, da luta. Tu vê que teve agora dois joelhados aí. Um perdeu até o cinturão por isso. É porque, às vezes, a luta tá tão apertada, tá tão braba, né? Ele foi a primeira derrota, como você falou, né? Eu tirei a invencibilidade dele. Eu acho que ele não tava acostumado a estar naquela situação. Então, ele se perdeu um pouco. Espero, né? Eu que penso assim, né? Espero que tenha sido isso. O Léo, inclusive, você tocou num ponto importante. Porque, recentemente, os dois últimos eventos do UFC foram marcados justamente por essas polêmicas, né? Seja de joelhada intencional, bedada no olho. Eu queria saber de você, como lutador e como foi vítima na sua última luta, se chegou a hora de, poxa, é meio que chato dizer isso, mas cogitar, pelo menos, mudança nas regras, ser um pouco mais criterioso, porque tá assentoso, né? É difícil, né? É difícil a gente julgar isso, porque o que você vai fazer na ré, vai mudar? Eu acho que uma coisa que eu até tinha conversado com o meu coach, o Dedea Pederneiras, né? Sobre isso. Foi que, depois que a gente toma uma joelhada, eles têm que ter um tempo pra gente recuperar, recuperar, porque a gente volta no automático, a gente não sabe o que tá acontecendo. Sim. E aí o juiz pergunta pra gente o seguinte, você quer voltar? É lógico que eu quero voltar. Só que a gente não volta normal. Então, se eu tomo um nocaute logo, aquele golpe legal dele, eu perco a luta. Então, eu acho isso um pouco ilegal. Eles tinham que ter um limite. Tomar uma joelhada, dá cinco minutos aí pra ele se recuperar, pra ver se vai voltar. Ou então, já para a luta de beijo, porque na hora que eu aceitei retornar, eu disse que parecia que tava normal, mas não tava. Então, ali eu fui 20 segundos ou 30 segundos por desespero, porque eu não sabia nem onde eu tava. Tudo tava mais lento pra mim, entendeu? Então, eu acho que nesse quesito poderiam sim rever a regra. Ô, Léo, não, com certeza, você tem toda razão. Mas vamos falar do atual. Você vai enfrentar o Grant Dawson, como eu mencionei. E assim, ele, assim como você, é um lutador que também vem muito bem no UFC. O UFC aposta nele. Eu queria saber como é que foi a sua preparação, agora mais detalhadamente, pra esse tipo de luta. Ah, ele é um garoto que tá estourando aí no UFC, né? Tá bem. Ele tá com quatro vitórias, eu acho. Ou três, não lembro muito bem. Mas é um cara duro. É um cara do chão também. Gosta de botar pro chão, fazer a luta no chão. E eu me preparei como sempre me preparo pra todos os atletas, né? Todos os meus adversários, né? Da melhor forma possível, sendo o mais profissional possível. Eu aprendi isso com o Dede há muito tempo. A gente não pode garantir a vitória, mas a gente pode garantir estar bem treinado, chegar aqui e tentar dar o seu melhor. É isso. E a luta é resultado. O que tiver que ser, aí só depois a gente vai ter noção do que pode acontecer. Mas é sempre pensando na vitória. Tô focado em trazer essa vitória pra minha equipe, Nova União, pro meu Brasil. E é isso. Tô bem treinado e vamos pra guerra. Ô, Léo, inclusive, essa é uma luta importante. Você não acha que ela deveria, inclusive, estar num patamar melhor no evento? Ou seja, fechando o card preliminar? Porque a gente sabe que quem fecha o card preliminar tem bastante visibilidade também. Até mais do que algumas lutas principais, né? Você não acha que, poxa, você poderia ter observado essa luta com um pouco mais de carinho? Eu, cara, já foi tempo que eu ficava ainda muito preocupado com isso, né? Hoje, é, é, já... Como eu já falei, todas as vezes que eu pedi luta, eles nunca deram os caras que eu queria. É, sempre esperando esse reconhecimento. Eu fui campeão, tô pro Brasil, tô invicto e eles nunca deram esse reconhecimento. Então, pra mim, é... Então, pra mim, não faz a mínima diferença. Eu venho fazer meu trabalho. E se um dia eles pensarem em dar essa moral aí, eu agradeço. Se não, também, tá de boa. Pô, Léo, você citou o jiu-jitsu, né? A parte de chão ali dele como um ponto forte que, pô, e o seu também não preciso nem dizer, né? Pô, teve o final de São Pierre. E, assim, agora eu queria saber de você, então, a área que você acha que você pode explorar nessa luta, que você vê, assim, no adversário e você fala, opa, é aqui que é o caminho da vitória. Ah, difícil dizer, né? Eu vi que o chão dele é bom, mas, como você disse também, eu me garanto muito na parte de chão. Eu vou sentir a luta primeiro. Na verdade, eu vim treinado em todas as áreas, mas eu vou sentir a luta primeiro. E aonde a gente for vendo que é a melhor opção, a gente vai pra lá. Mas, como eu tinha falado, ele é um cara bem completo também. Então, a gente vai estudar, vai ver como é que vai ficar a situação, início da luta, e depois a gente vai com uma vitória. Léo, e, pô, eu imagino que você já se deve se posicionar ali no top 15. Mas, assim, e ele, como é um cara também bem cotado, você acha que, de fato, tá? De fato, o vencedor dessa luta mereceria entrar ali no top 15? Você, eu sei que tá pronto, mas você acha que, pra consolidar realmente a posição ali no ranking, aparecesse um homem, você acha que tem chance de, passando por essa luta, você aparecer ali na elite do top 15, Léo? Cara, como eu falei, né, é difícil dizer. A gente não sabe, não sei como é que funciona o ranking. O ranking não é meritocracia, não é. O ranking não é pra quem, ah, venceu mais lutas, está lá. Senão, estaria lá em cima, estaria no top 10. Entendeu? Não dá pra entender. Eles falam, ah, porque você ficou muito tempo sem lutar. Tem gente no top 10 que já tá um ano, dois anos sem lutar. E aí você fala o quê? Então, não tem muito o que dizer. É, foi o que eu te falei, cara. Eu, hoje em dia, eu tô curtindo a caminhada. Onde vai dar, o que vai me trazer, só Deus sabe. Mas eu tô treinado, pronto pra lutar. E é isso, agora ranking. Quem eu vou pegar, o que vai ser. Difícil de dizer. Inclusive, você venceu, e venceu muito bem o Kevin Lee, né? Que é um cara que sempre se tá ali presente nas atualizações do ranking. Pô, você é nocautão, inclusive. O Kevin Lee, quando, depois que lutou comigo, ele fez mais duas lutas. Fez três lutas e disputou o cinturão. Exatamente. Mais três lutas, após. Olha aí que moral. Então, pra você ver que, quando eles querem dar moral pra alguém, eles dão. Quem faz o, vamos dizer assim, quem faz o que eles querem, faz parte do show, é isso. Então, acho que isso atrapalha, às vezes, um pouco, entendeu? Eu não sou um cara de falar muito, de xingar, de fazer aquelas presepadas. Então, acho que dá, eles dão uma segurada. Mas respeito, não tem nada a dizer. Pô, e inclusive, essa categoria dos leves, pô, olha só, hein? Quanta gente boa aqui no Brasil que tem, e que, às vezes, até meio que o UFC dá até uma esquecida, né? Poxa, você, Charles do Bronx, Rafael dos Anjos, o Carlos Diego Ferreira. Pô, imagina, nessaquilo que você falou, se essa questão do mérito pudesse realmente ser mais vista no UFC. Acho que choveria ainda, até de confrontos ainda melhores, né, pô? Não, com certeza. Com certeza, sombra de dúvida. Ô, Léo, e assim, agora, analisando o futuro, porque a gente tá vendo que o Khabib ainda tá nessa novela. Aposentou, vai voltar. Você, como integrante da categoria, o que você achou da decisão dele? Você acha que ele ainda volta? Ou você acha que, de fato, o Russo é diferente? O que ele falou vai ser confirmado? Cara, eu tinha dúvidas até dele lutar após a morte do pai dele. Eu acho que ele pode ter, na emoção, fazer essa promessa pra mãe, parar de lutar, ter feito essa escolha. Mas eu acho que ele ainda é muito novo pra fazer isso. Ele pode sentir mais isso na frente, entendeu? Que ele podia ter feito um pouco mais. Mas respeito, respeito a opinião dele, a promessa que ele fez pra mãe. Eu acho que ele sente também muita falta do pai dele junto. Mas não tem o que fazer, cara. Eu acho que, a partir do momento que ele decidiu, a categoria tem que seguir. Não pode ficar parada e tentando resgatar o Khabib. Ele é um lutador extraordinário. O cara não tem nem o que falar. Invicto aí na piscina. Pra mim, a categoria leve é a mais difícil. Lightweight é uma das mais difíceis. Sem sombra de dúvida. Enquanto as outras categorias tem top 10, a nossa tem top 15, top 20. Se você pegar os 20 ali, são 20 caras muito duros. Então, o que eu acho que tem que fazer é isso. É deixar o Khabib seguir a vida dele. Mas só que aí tem o quesito business, o quesito show. Que, trazendo o Khabib, teria uma luta do McGregor. Que eles queriam revanche. Então, é muita coisa envolvida. Mas eu acho que tem que seguir. O barco tem que seguir. O Léo, agora as últimas duas perguntas, hein? Pra liberar você e também com o problema corrido. Tirando você, sem o Khabib voltar, obviamente. Tirando você, quem que você acha que é o leve, assim, que tá pronto pra pegar essa cinta aí e ser campeão? Ah, cara. Ali é o... Hoje em dia, né? Que tá lá na frente, é o Puriê, né? É o Puriê. O Charles Dublon, que tá vindo uma sequência muito boa também. Já poderia estar disputando. Tem o... O Justin. E tem o... Também o... É, pra minha opinião, acho que seriam os... Que hoje teriam, tipo, know-how ali pra... Pra estar disputando o cinturão. Acredito no teu. Boa. E agora... Entendeu? Obviamente. Passando pelo Grant Dawson. Você vai ter ali outro adversário de grande nível no seu cartel. Pensando assim no futuro, você já tem um nome que você gostaria de enfrentar dentro desse top 15 mesmo? Ou como você falou, você vai com calma, não tá sem pressa quanto a isso? Não, é... Eu já tentei de tudo quanto é jeito. Toda vez que a gente vai lutar, que acaba uma luta, eu chego no Sean Shelby e a gente sempre manda três, quatro nomes pra eles. De quem a gente quer pegar. Eles nunca, nunca me deram. Nunca. Então, vai chegando o tempo, vai enchendo o saco. Mas aí a gente vai acabar, o Dede vai chegar pra ele, vai pedir também os três, quatro nomes. O pessoal fala, ah, você tem que pedir lá em cima do octógrafo. Já pedi. E não foi atendido. Então, foi o que eu falei. Meu foco é o Dalson agora e trazer a vitória. O resto é consequência. Boa. Pô, Leozão, muito obrigado pela entrevista. Pô, batemos um papo legal a dessa. Você é um cara de excelente nível. E não tenha dúvida que vai ser uma das melhores lutas do evento, com toda certeza. Senti que você tá preparado. E vamos ver. Sábado, que é o dia da luta. Desejo pra você boa sorte. Valeu, irmão. Obrigadão aí. E é isso. Vamos trabalhar que não pode parar. Se parar, a gente morre. Obrigado também, galera da Gfight, que tava aqui prestando atenção, conferindo essa entrevista com o Léo Santos. E, Léo, então, pra te liberar, manda aí uma mensagem final pra galera aqui no Brasil, que tá te apoiando aqui, seja assistindo na Gfight ou nas suas redes sociais. Valeu, galera da Gfight aí, todo mundo, os fãs. Galera que gosta de MMA, vamos torcer aí. Mesmo que pra quem não me conhece, pra quem não é meu fã, mas saiba que aqui eu tô levando a bandeira do Brasil também. E a gente tem que torcer muito por nós, atletas brasileiros, porque a gente mata um leão a cada dia aí pra tá defendendo nosso time, nossa família, nosso país. Então, conto com a torcida de todos vocês. Tamo junto aí. Tamo junto, Léo. Obrigado, um abração. E é isso, pessoal. Não se esquece de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, que a gente agradece muito, beleza? Tchau.